Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como você já me conhece, eu me chamo Letícia, eu sou a monitora da disciplina de Física e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo programático relacionado a movimentos circulares, orientado pelo professor Eduardo Moeira da Massena. Bom, por que se tem a importância de estudar os movimentos circulares? Turma, esse tipo de movimento, ele faz com que vocês compreendam melhor o funcionamento de motores, os sistemas compostos por egrinades e rodonas, podendo até ser aplicados nos movimentos de satélites naturais e artificiais, em que ele está relacionado a algumas grandezas, que até agora apresentadas para vocês, eram utilizadas em relação ao deslocamento, espaço, velocidade e aceleração, que eram bastante úteis, quando o objetivo era descrever movimentos lineares. Porém, na análise de movimentos circulares, devemos introduzir novas grandezas, que são chamadas de grandezas angulares, que são medidas sempre em radianos. Há exemplo do espaço angular, que ele é caracterizado como sendo o espaço do arco formado, quando um determinado móvel acaba se encontrando a uma abertura de um ângulo representado pela letra grega Φ, em relação ao ponto denominado origem. E assim, se tem a seguinte expressão relacionada ao espaço angular. Φ, que significa dizer o ângulo, é igual a S, que está correlacionado ao espaço, dividido pelo R, que significa o raio. Então, com essa expressão, vocês podem estar encontrando o espaço angular referente ao movimento circular. Também se tem a grandeza relacionada à velocidade angular, que ela é representada pelo símbolo ω, que significa dizer que é o ângulo que tem que ser dado em radianos, descrito por unidade de tempo. Então, turma, essa grandeza vai exprimir normalmente uma função do período ou da sequência do movimento, como vocês podem observar aqui, através dessa expressão. Ω é igual à unidade de ângulo, que tem que ser dado em radianos, dividido pela variação do tempo, tem que ser dado em segundos. Então, para uma rotação completa, temos que a velocidade angular é igual a 2π, dividido por T. Esse T maiúsculo aqui significa dizer que é o período, tá? E até mesmo pode ser representado por ω é igual a 2π vezes a frequência. Então, um determinado objeto que sofre uma variação da velocidade angular em um determinado intervalo de tempo, ele tem a seguinte aceleração angular média, que é expressado pela seguinte fórmula. gama, médio, que está relacionado à aceleração angular, é igual à variação da velocidade angular dividido pelo tempo, e que se tem também uma relação entre a aceleração angular e a aceleração linear, que ao reescrever a fórmula de ambas as situações, chegamos na seguinte expressão, tá? que a aceleração é igual ao gama vezes o raio. E podemos observar na tabela abaixo que a cada grandeza angular, a exemplo do espaço, a velocidade e a aceleração vai corresponder a uma grandeza linear. Então, temos o seguinte, φ, que tem que ser expressada em radiano, corresponde ao espaço da grandeza linear, que tem que ser dada em metros. Em relação à velocidade, quando a velocidade é angular, é expressada pelo ω, tem que ser dada em radianos por segundo, e quando a velocidade é uma grandeza linear, é expressada por V, pelo sistema internacional de unidades em metros por segundo. E, por fim, temos que a aceleração, ela está correlacionada ao gama, tem que ser dada em radianos por segundo ao quadrado, quando se refere a uma grandeza angular. Já a aceleração, como grandeza linear, ela é expressada por A é igual a mt por segundo ao quadrado, tá? E que, no estudo dos movimentos circulares, é necessário estabelecer uma relação entre essas grandezas lineares e angulares e o raio, de modo que as grandezas lineares correspondam às grandezas angulares multiplicadas pelo raio. Então, a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. E aqui se tem, né, a expressão relacionada ao espaço, à velocidade e à aceleração, ambas multiplicadas pelo raio. A força centrípeta no movimento circular, significa dizer que é a resultante das forças, que é sempre perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória, e por isso se chama força centrípeta. Para a aceleração centrípeta, ela possui o mesmo sentido da força centrípeta, também é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória, designando assim a aceleração centrípeta, que é dada por essa expressão aqui, que é a de aceleração, cp de centípeta, é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O movimento circular uniforme, turma, ele consiste em um tipo de movimento de trajetória circular em que o modo da velocidade ou velocidade escalar se torna constante. E que, nesse tipo de movimento, ao longo do tempo, o modo da velocidade e o raio da trajetória circular são constantes, e o módulo da aceleração centrípeta e o módulo da resultante das forças também são constantes. E aqui está os três tipos de gráficos relacionados à velocidade, correlacionado com o tempo, a aceleração correlacionada com o tempo e a força centrípeta correlacionada com o tempo. E cada um tem suas respectivas expressões. No movimento circular uniformemente variado, o MCUV, ele não é um movimento periódico porque possui um módulo de sua velocidade que varia e, por isso, o tempo de cada volta na circunferência se torna variável. Ele possui uma aceleração centrípeta e aceleração tangencial, em que uma aceleração total é a soma vetorial da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial, como se representa na figura abaixo. Ele apresenta as seguintes funções. Se tem a função angular, representada por Φ, que é igual a Φ inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, representada pelo γ, dividido por 2, que multiplica T². Para a velocidade, temos que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e que a aceleração é constante em relação à grandeza escalar, que é diferente de zero. Então, temos que a velocidade angular, ela, em termos de ao quadrado, é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de Φ, que se tem essas relações aqui. A aceleração tendencial, ela está relacionada com a variação do módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta, ela está relacionada com a variação da direção da velocidade. Então, temos a adição vetorial relacionada à aceleração, é igual a aceleração tendencial mais a aceleração centrípeta. Então, turma, chegou aquele momento de arrastar para cima, o momento de vocês praticarem, como foi que esses conteúdos que eu apresentei para vocês na aula de hoje, já foi abordado no vestibular da UNEB, em que essa questão fala o seguinte, Bom, para resolver essa questão, temos que saber que a velocidade, ela é expressada da seguinte forma, V é igual a velocidade angular vezes o raio, então substituindo pelos valores indicados pela questão e arranjando a forma, temos o seguinte, velocidade angular é igual a 2 dividido por 0,5, que vai ter como valor recorrespondente a 4 radianos por segundo, logo a alternativa correta é a número 3. Bom, nessa questão aqui da UNEB, diz o seguinte, Um eucalipto encontra-se plantado perpendicularmente à superfície plana, a árvore é cortada junto ao chão, leva 4 segundos para deixar a posição vertical e ficar no chão na posição horizontal. Determine o valor aproximado da velocidade angular média de queda desse eucalipto. Então, turma, temos o seguinte, ao cair o eucalipto, ele vai descrever um arco correspondente ao ângulo de 90 graus, que corresponde ao π sobre 2 radianos por segundo, em que essa velocidade angular pode ser definida como uma razão entre o ângulo percorrido pelo intervalo de tempo. Então, temos o seguinte, que a velocidade angular expressada por π dividido por 2 é dividido por 4. Então, rearranjando essa expressão matemática, temos o seguinte, que velocidade angular é igual a π dividido por 8, em que a questão forneceu o valor de π, que corresponde a 3,14. Então, 3,14 dividido por 8 vai dar aproximadamente 0,40 radianos por segundo. Então, essa foi a forma de resolver a questão para poder dar aquela alternativa anteriormente que nós vimos, o valor correspondente a ela. Então, turma, até a próxima aula e, como sempre, deixo uma reflexão para vocês, que nunca diga eu não consigo, você consegue sim, mas para isso basta ter força, força de vontade e muita fé. E essas foram algumas referências utilizadas para construir minha vida aula de hoje. Legenda Adriana Zanotto